E aí, Game Maniacos do Youtube, aqui quem fala é Matarazumitsu, galera, trazendo pra vocês hoje aqui de novo no canalzinho O nosso Detonado Mara Play 2 de Yakuzaishin para Playstation 4, então sem mais demoras, que pegue fogo em tudo Nossa, quase mordi minha língua agora, ai que dor, vamos lá apagar o fogo Que outro está em chamas, galera, vamos lá, vamos lá Sakamoto O cachorro quer apagar o fogo no que? No bafo? É nada, o pessoal deve estar latindo lá, que deve ter alguém lá, galera, vamos ver se o pessoal está aqui dentro do hotel aqui A Urioko, a mãe dela, será se é mãe dela mesmo? Opa, tem alguma coisa brilhando aqui, cara Ela deixou uma carta Será que tem alguma coisa no palhaço do satanás? Vamos ver se ele tem algum presente pra nós, vamos ver Vai, né, vai que ele tem É, tem nada, cara É, nem uma caixinha de presente, bosta Vamos pegar o vaso aqui antes de pegar fogo em tudo Opa, pegamos o sashimi aí sim, curti Vamos ter que ir pra lá fora de novo Pô, acho que se Power e O-san lá e a outra lá, a dona do hotel, vazarem, galera Tô lá dentro Só achei uma carta Então, vamos lá fora de novo Então, vamos lá Vamos lá Muito bem. Vamos! Vamos! Vou passar aem! Vem lá! No lugar... Beleza! Vem lá, galera! Não quer dar uma cara? Vai! Vem aqui! É só os caras lá do... Ei, vai rolar a treta, tô vendo. Onde vocês pensam que vão? O que ele tá fazendo aqui? O que é que ele tá fazendo aqui, cara? O que é que ele tá fazendo aqui? Ah, vá se lascar, sou trouxa. Ah, era isso que eu tava querendo. Olha a espada do cara, é brancona. Tá louco. Eu quero matar esse cara, galera. Vamo lá, trouxão. Vem pro pau, então. Vem que a espada agora vai rolar surta. Vamos matar o soldadinho dele primeiro. Tome, Lazarento. Matando o soldado dele aí depois começar. Tá louco. O cara bateu até em mim. O cara bateu até em mim também. Então, eu vou proteger aqui. Olha meu parceiro lá apanhando. Mas é um bundão, meu. Olha lá. Esse meu parceiro não parece pra nada, né? Espera aqui. Eu vou te ajudar, parceiro. Eu vou te ajudar... Então, é tiro de Deus. Vou te ajudar. Tem botão errado. Opa, doente. Esse aqui que ele já veio seco pra me dar uma cacetada no meio da cabeça. Quer ver lá? Olha que papelão. Opa, quase que ele me chegou. Bora minha vez, seu crushão. Bora vai, hein. Bora vai. Uh, chupa essa manga, manezão. Bicu dá na cara, toma. Vai pro inferno logo, tô com pressa, tá pegando fogo tudo. Agora não. Olha que delícia, ó. Boa, Sakamoto, é assim que se faz, molecote. Aí, se eu cê vergonha agora. Vai vazar, né? Muita coisa que eu fico feia. Vaza daqui antes que cê vai tomar uma auto-cacete. É, o cara quer enfrentar a gente ainda, é isso? Acho que o nosso amigo falou que vai dar conta do cara agora, ó. Então vamos lá, né? Vamos deixar os caras batalhando ali, cadê eles? Dá pra me voltar lá? Vamos ver. Ah, não dá, cara. O que é que tá escrito aqui? É, vamos lá. Vamos seguindo então, galera. Vamos seguindo aqui. No meio das chamas. Que outro está em chamas. A gente tem que salvar a galera, vamos lá. Caraca, será que vai ficar tudo destruído daí, galera? Isso que eu não sei. Vou lá pra delegacia primeiro, que já tá pertinho aqui mesmo, ó. Ah, mas tá fechado, é óbvio. Opa, tem um vaso aqui. Ô, o negócio pra comer, aí eu curti. Caraca, coitado da galera. Tava fechado o caminho, é por aqui então, vai. Ai, nós vamos ter que tretar com o cara, quer ver? Nossa, os caras tão assaltando as casas, galera. Procurem todas as casas, quero todo o dinheiro. Olha que filho da má égua, cara. Esse cara é um filho da má égua mesmo, cara. É que eles precisam corruptos, esse filho da má égua. Sei lá quantas vezes eu falei filho da má égua. Mas tá valendo, vamos lá, galera. Vamos lutar com esse cara aí, vai. Cara, filha da mãe, mano. Pegando fogo em tudo ali. O cara tem as mães de mandar os caras pegarem o dinheiro da galera ainda. Então vem então, seu trouxão. Você vai sentir o peso da minha espada, seu bosta. Eu sempre imaginei que esse cara era meio traíra mesmo, viu galera? Vamos ver se ele é forte mesmo. O cara tem arma, cara. Vai ser chato, hein. Tô vendo já. Apesar que a gente também tem arma, não é mais? Apesar que grande merda ele tem uma pistola, né? A gente desvia a bala da... A gente defende a bala na espada. Caraca, o cara joga com aquele bagulho e a espada junto... Aquela lança e revolve junto, cara. Apesar que o cara não pode seguir esse mal... Tome! Já tomou. Já começou tomando. De novo. Eita, que o cara não tá precisando escapar, velho Delícia De novo, ó Nossa, tamo pegando uma sequência gostosa nele aqui, ó Pô, agora ele me acertou, peraí Vai atirar mesmo, sou merda Peraí que eu vou usar mais uma pílula aqui, essa pílula aqui eu acho que é boa, galera Dela deixa a gente finalizar um monte de vez, ó Acho que é isso aqui mesmo, quer ver? Eita, que o cara fincou Nossa, o cara fincou o bagulho em mim igual Churrasco, cara Sai com o espeto pra lá, sou merda Mais uma Vai tomar mais ainda, filho Pô, o cara é forte, hein, cara Puta, acabou agora o bagulho Vem aqui perto aqui, seu merda Já aprendi seus golpes, já são uma mesão Eita Ah, tiramos a pistola, hein, seu trouxão Nossa, que épico, cara Lascou Uh, eu tento de apertar o botão Eita Eita E aí E aí E aí Morreu Uh Esse já foi Caraca, 8500 Aí sim E aí 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 Agora que descobriu que é o Sakao Eu não tenho nada! Eu não tenho nada! Eu não tenho nada! Me ajuda, por favor! Já era! Tchau, pessoal! Vai roubar o dinheiro dos pobres aí, seu lazarento! Olha aí o que aconteceu! É, rapaz! O cara se aproveitando das chamas aí pra roubar o dinheiro da galera aí, ó! Agora acho que a gente pode ir lá, né? Por que a gente tem que ir pra lá primeiro, cara? Caraca, olha a chama aqui, velho! Pegou em tudo, ó! Ah! 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 Perda! Ah! Ah! Porque o senhor... Olha os caras correndo tipo igual a Batoré, os caras andam que nem uns mongoloides, olha lá Olha o velho correndo, parece que tá cagado O que aconteceu aqui? Nossa, mataram o Kondo e o Sami, cara Tá tudo bem? O que aconteceu? O que eu falei aconteceu Você não imaginou que foi eu que ataquei fogo e tudo? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Kondo Quem fez isso com você? Não sei Eu acho que aquele cara lá é o outro Sakamoto Ryuma O que aconteceu? O que aconteceu? O que é isso? O que é isso? É... É um problema. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí Mais uma coisa. Me pedirei. Eu quero mais um pedido para você. O quê? Essa carta... Leve-a para você. Leve-a para você. Kondo Isami... É o último... O último... O último... O último suspiro do Kondo Isami, alguma coisa assim, sei lá. Não deu para entender direito, cara. Bem, Ryô-Masa. Ah... Quando eu encontrei você pela primeira vez, Realmente eu fico feliz de ter conhecido o cara. A partir do momento que eu te conheci, Eu pude ver que a gente pode mudar esse lugar. É isso que eu vou levar comigo. Kondo Isami... Isso que eu vou levar comigo. Não tenho mais força para falar. Olha só. Essa marcação de Sakamoto Ryôma. Tema! O que eu vejo? O que eu vou levar? E o que eu vejo? Sakamoto Ryôma... Que foda! Eu te conheci. Eu me desculpe. 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 Muita coisa que você falou. Vai acordar em mim agora. Tipo assim. Que foda, né, cara? Porque esse Kondo e Sami, galera, ele também tava indo pro lado... Pro lado meio ladrão da polícia, né? Só que depois que ele encontrou o Sakamoto, ele viu que a gente pode ser pessoas boas e que pode fazer... Fazer a coisa aí direito, entendeu? Por isso que ele falou que depois que encontrou a primeira vez com o Sakamoto Ryuma, ele ficou feliz de ter encontrado ele, porque realmente ele fez ele mudar, né? Fez ele ter a esperança de que o... Kioto, né, que é onde ele, a polícia tá... Shinsugomi tá... Tá... Tá em Kioto, né, a Shinsugomi. Então ele teve a esperança que o lugar pode mudar, realmente. Pode ser um lugar melhor pra viver, tipo assim. Que foda, hein? Que foda, hein? Que cutscene foda, mano. Eu tô tomando de jeito que eu tô escrito assim, mas eu não tô nem aí. Eu vou mandar tudo! Vou gravar do mesmo jeito. Se tomar strike eu não tô nem aí. Vamos que vamos. Vamos. Nossa, a galera correndo, filho. Parece uns bandidos desesperados, parece que tá... Ó o Baturé correndo aqui, ó o Baturé. Hehehehe. Agora a gente tem que ir lá pra delegacia, eu acho, galera. Vou lá pro hotel, sei lá, se pá. Pessoal corre com a mão na barriga. Ah, eu preciso de um banheiro, eu preciso de um banheiro. Não, eu tô zoando, cara. Hehehehe. A impressão que dá é isso, né, mano? Ó lá. Eu tô com a mão de barriga, senhor. Mas vamos lá. Tirando os zoeiros de lado, né? Porque já que tá pegando fogo em tudo aqui, né? Como é que a gente vai zoar num lugar pegando fogo, né? Brincadeira. Mas é que isso aqui é só um jogo, né, galera? Só que eu acho que aconteceu isso na história real mesmo, hein? Depois vocês me falam aí. O Irã, galera que manja aí, me fala aí se aconteceu isso aqui na vida real. Porque eu acho que aconteceu. Opa, mais um vaso. Nossa, achamos... Achamos carvão, velho. É, achar carvão aqui não tá muito difícil mesmo. O que é esse cara aqui? Opa, ele tá vendendo daqueles remédios lá. Aí sim. Vou comprar esse preto aqui, que é o melhor, cara. Cabe um, dois, três, quatro. Vou comprar três. Boa, moleque. Valeu, obrigado, senhor. Tem mais alguma coisa pra gente fazer aqui? Acho que não, né? Então bora lá, galera. Pô, achei que não ia deixar a gente entrar. Só que faltava. Hã? Oi, o que tá aí? Okada Daizo. Você é... Izo. É muito tempo. Quanto tempo. Você é... querido? Então você que é o... O outro Sakamoto Ryuma? O falso? Sua cara é... que tá cheio. Pela sua cara parece que você passou... Passou em um lugar quente. Você tava andando por algum lugar quente. Não. 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 O que é o seu objetivo, Iso? Por que você está falando sobre isso? Por que você está contra o Takeshi? Você tem que ter uma espécie de profundidade! Você está contra o que você está contra? Você está contra o que 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 você está contra. A parte que o Takeshi deixou de assustar você está contra o que você está contra o seu inimigo, e tudo o que você está contra o Teixeira. Você está contra o Teixeira que você está contra o Teixeira. Então você tem que ter uma espécie de vida e colocá-lo para que você esteja para fazer o que você está contra o que você está contra o Teixeira. O que você quer dizer? Só entendi essa parte Me desculpe, Edgar Você está falando uma mentira Você não acha que o senhor Você não quer admitir que o seu irmão Que está imitando você, né? O que você quer dizer? Seu amigo É a última batalha agora, hein? Eita, venha, ele falou, Izo, Izo, vamos lá. Uhul, o chicote vai estralar, eu gosto dessas partes, vamos lá. Vem, ó, cada dois, Izo. Pô, ele tá mais liso que antes, hein? Tome nas costas, Aneto. Toma aí, trouxão. Sente a espada do Sakamoto. Pra não perder a freguesia, né, cara? Esse cara aqui é fregues, nossa, aqui já. Que porra é essa? O golpe da garça? Tá manjado, tá manjado já. Levanta! Levanta! Levanta, trouxão. Levanta pra apanhar. E agora eu vou tomar um remedinho lá aqui, né? Aí eu vou poder finalizar umas três vezes seguidas. Esse aqui, ó. Esse remédio é top demais, cara. Não, não, não. Não, não. O que é isso? Que porra é essa? Ah! Não! Vamos! x2 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 x3 x3 x4 x4 x x4 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 x5 x5 Ah, eu perdi, ele falou. Eu perdi. Realmente eu não conseguia alcançar sua força. Meu irmão ainda tá vivo, né? Ah, é ele que é o outro Sakamoto Ryuma, não é? Ah, aquele cara... Então ele... Ele está te esperando. T... Takechi-san... Ele já... Ele já veio para não voltar. Ele escolheu um caminho onde não tem mais volta. Você... Eu... Eu... Eu quis ser o irmão dele. Mas o irmão dele verdadeiro é você. Só você pode parar aí. Só você pode parar aí. Ele falou, Takechi-san está aqui hoje. Então... Então... Eu entendi, eu vou pará-lo. Eu... 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 Entendeu? Então ele sempre treinou para tentar... Né? É... Ganhar da gente. Mas... Felizmente não vai ser dessa vez. E ele disse que o irmão dele é que tá se passando por ele. Ele tá fazendo todas essas barbaridades aí. Não foi ele que botou fogo, né? Vocês viram aí, não. No episódio passado quem botou fogo foi o próprio cara do Shinseengomi. Meu irmão. Debaixo do salão, onde você estará? Que foda, hein, galera. Porra, que jogo foda. Imagina se ele tivesse legenda de português, hein. É, pelo menos carvão é que não vai faltar, né, meu povo. Nossa, aí eu tô tirando aqui brincando com essas coisas. Tá louco. Mas é tudo brincadeira, galera. Tá só um jogo. É óbvio que se fosse uma vida real eu não ia falar isso, né, cara. Mas só pra descontrair um pouco. Aqui ele veio trazer a roupa da Shinseengomi que ele usava, junto com a carta do Kondo e Sami, ó. Eu acho que ele veio se despedir da polícia. Ah, então você vai sair da polícia? Hijikata. Hijikata é o nome dele. O Soji falou pra mim. O Soji falou pra mim. Que você é viki. E ele falou também o seu nome verdadeiro. Você vai correr? Correr? Isso. Ele falou, você é o cara que fazia as coisas aqui dentro funcionar e tal, você não pode deixar a polícia assim, entendeu? Por que você fez isso? Ninguém. Quando você faz isso, você não pode deixar a polícia. Nos momentos de tristeza, nos momentos de lutas, nos momentos de tristeza, nos momentos de lutas. Mas pra mim, já acabou. A partir de agora, eu tenho que procurar o falso Sakamoto. Mas e quando você encontrar ele? Se você for atrás do cara, a polícia também vai junto com você. É isso aí, ele falou. A gente também vai junto com você. Que bacana, é os amigos mesmo, é? E lá vem o chefão lá, entregar a roupa pra ele de volta. Então, Sakamoto, seu serviço ainda não acabou ainda não. Que bacana hein, galera. É, Sakamoto vai voltar pro polícia Ele ia desistir da polícia e ia atrás só do Sakamoto Ia atrás do falso Sakamoto, né? Que é o irmão dele Só que daí os amigos dele fizeram ele Convenceram ele a ficar, né? Olha o traidor aí, ó Foi puxado ontem, ele falou Eu tô do risado, né? Nós vamos passando aqui, galera Que senão a gente vai ficar um ano aqui Cê já sabe como é que é essas conversas deles Opa, o consulta acabou suspeito Opa, desculpa tosse, cara É, cê tá rebaixando os caras, é isso? É, cê tá falando que enterrou o comandante geral, né? Opa, o condo e sangue Jesus escolheu o novo comandante, é isso? O Kondos é o projeto de Edos Cento. Vamos passando aqui mais um pouco. Então o cara ficou bravo. Não, não. Então vamos falar agora. O cara fez uma cara de azedo, filho. Cutscene. O que é isso? O que foi bom para você? O pão. Tem que ter passado. O cão de as pessoas do rosto. É isso mesmo. Este, continua. Se apoiando aqui mais. É. Vamos ver. O que é isso? Vamos ver. O que dá eu ver? O que a gente fez também é? O que é ochi? Eita aqui o Saito que vai virar O Sakamoto que vai virar o chefão Ele aceitou Você não acha que ele é novato ainda? Ele disse que ele é o mais forte daqui Além de ser forte, ele tem a cabeça O cara ficou bravo já Posso fazer uma pergunta? O que foi? Nossa, conta a palavra difícil, cara O que foi? Ele está querendo se autopromover, cara Meio estranha essa conversa Também o véu, ele está se autopromovendo, cara Eita, por que você não fala que você matou pessoas? Ele falou assim para ele O que você está falando? Ele falou Ai, que agora a coisa apertou Você não tem alguma coisa que você está escondendo não? Ele falou Ih, rapaz Fedeu, hein, velho Não vou perguntar de novo Tem alguma coisa que você não tem alguma coisa que você quer falar? Então, se você falar a verdade, você vai continuar aqui Eu acho que você não tem alguma coisa que você está escondendo Eu não pensei que a gente ia terminar assim Se você matar o Ito agora Várias coisas aqui vão acontecer de ruim Meu velho surtou lá Eu não me importo mais o que eu tinha em mim Mas eu não me importo mais o que eu tinha em mim É isso, o cara vai sair Vão favor, o que esses caras fazem A partir de hoje eu estou saindo Acabou bem a era no Shinsengumi Então é isso Eita Olha esse cara de roupinha cor de rosa Vai parecer uma bichona esse velho Foi a melhor coisa que aconteceu Aqueles caras ter vazado Eita preula Viu galera Mas vocês viram Esse episódio realmente foi muito bacana de hoje E vamos ver se Acredito que a gente está chegando perto do fim Já que a gente descobriu aqui Que parece que o falso Sakamoto Inclusive é o irmão O nosso irmão do Sakamoto verdadeiro Como é que pode galera O cara está vivo E é o nosso irmão que está se fazendo pela gente Se passa pela gente Tá aí o nome do novo capítulo Que eu não vou traduzir né Porque eu não sei Mas vamos ver se é E a gente cerra o vídeo galera Vamos lá Eu estou fazendo é agora Porque você agora O que a gente vai fazer O que sempre é Itó Como algo que você A gente %15 E o cara telling Eu tenho uma coisa para falar. Eu acho que o Kondor-san estava devolvendo muito tempo. Mas é isso mesmo. O final do Kondor-san é que ainda não existe. Tem alguma coisa que o Kondor-san queria? O chefe lá. O que você quer dizer, Toshi? Eu não pensei que o Kondor-san estava devolvendo a minha vida. Não é possível. Vamos. Não é um pouco rápido, não é? Não foi muito rápido, não? Ah, o cara está espionando os caras lá. Ah, ele vai ser o espião para encontrar o cara. Ah, eles vão usar o todo para espionar para ver se acha o outro Skamoto. Kondor-san. É, galera. Isso aqui está melhor que o cereal do americano. Mas a gente vai continuar, galera. A partir de amanhã, a gente vai continuar desse episódio daqui. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Tá ok, galera? E vocês viram que hoje o bagulho foi quente, né? Que outro pegando fogo, a gente brigando com vários chefes aí. Mas como Deus quis, deu tudo certo para a gente. A gente conseguiu sair vivo. Então é isso, galera. Apesar das percas que a gente teve, né? Felizmente o nosso querido Kondor-san e o general da X5M morreu, né? Mas... Fazer o que, né, galera? Mas é isso aí, pessoal. Obrigado a todos que assistiram o vídeo. Quem quiser deixar os comentários, galera, fique à vontade. Tenham todos um ótimo dia, galera. Fiquem com Deus e amanhã tem mais, hein? Não se esqueçam. Fui, galera! Tchau, tchau.